O mineiro Igor Samuel Fernandes, de 21 anos, está desaparecido em Nova York, nos Estados Unidos. O jovem é de Timóteo e, segundo os familiares, o último contato foi há uma semana. A família ainda contou que tem recebido ligações sobre o que poderia ter acontecido com o Igor. Uma dessas ligações falou que o jovem havia sido internado. A mãe do jovem entrou em contato com o hospital nos Estados Unidos e foi informada por um funcionário que Igor recebeu alta e foi embora com outro homem. Depois disso, não foi mais encontrado. Igor é legal no país e foi em 2013 com a intenção de estudar e morar junto com o pai. Agora, a polícia aqui do Brasil e dos Estados Unidos estão à procura do rapaz.